Sábado, fim de semana, e a salão Lalini Lariguto Caicoli Dili, Comissão Nacional das Eleições, continua a educação cívica para estudante acadêmico Universidade de Dili. O tema política de descentralização Timor-Leste não promove potencial Cira específico para o programa de desenvolvimento local. Presidente CNA e o discurso até tem jovem com o futuro da Nação União e o desenvolvimento da Nação Timor-Leste e o futuro na liderança continuadora de jovem com o ensaio Cira. Desenvolvimento local é o mundo de Abambairua, testa o Timor-Leste. E a minha experiência, a minha irmã consegue desenvolver em minha município. Tempo, idade, Itaburutu, Itamuturabo, Halubatzer, Liwana, agora é o homem, a Cota. Também a universidade, além de experiência, me aprende ciência, mas é o futuro liderança de Bambairua. O estudante Cira também também transmite informação. Liderança Cira também é o continuador para a raiva de jovens. Estudante do Departamento de Relação Internacional, Melino Kuluria, o sub-governo, ato explica a referência e a ensinação selo Conabá, desenvolvimento e renação Timor-Leste. No entanto, a política e a descentralização é o governo Timor-Leste, a cara que implementa o município de Cira. Itaburutu, é o exemplo concreto, baseado em referência ao mundo, que a nação Cira tem o sistema e a política descentralização, que a Cira descentralização, para o poder local. A Cira é a nação antes da condição, e depois da política com o poder local, a Cira avança com o desenvolvimento e a nível base. E depois, Itaburutu, garante, que a Cira é o expert, garante, que quando Itaburutu pratica a política descentralização, não tem a intenção para o poder para o Malu, mas tem a finalidade da população de Cira. Entretanto, a atividade do programa de educação cívica participa o seu estudante da Universidade de Liracic no convidado Cira.